A gente se cantar Eita o descendo de alguém Lutando reservado pra gente estudar E esse amor resistiu a terra O dano se acolhe, venha já o seu Veja a sua boca, venha só o meu Eu sei o que eu sei O dano se acolhe, venha já o seu Veja a sua boca, venha só o meu Se eu sei o que está trabalhando lá Vem amar, vem aqui Vem amar, diz assim E esse amor não vale a pena Vem amar, vem aqui Vem amar, diz assim E esse amor não vale a pena